Boa tarde, Sakamoto aqui. Só que você está trabalhando aqui, falando da questão de uma das hipóteses, estamos falando, é claro, tudo em questões de hipóteses, do que leva a um acidente como esse. Não estamos analisando exatamente esse acidente, mas tentando traçar paralelos. Você falou da questão da manutenção do equipamento, é uma. Que outros elementos podem ter atuado? Questões meteorológicas, falha humana, o que mais? Num acidente de tipo, com essas características, o que pode ter concorrido? A questão meteorológica é sempre uma preocupação na aviação. Mas existe a segurança aérea justamente para viabilizar o voo, apesar das condições. Quando as condições não são viáveis, a recomendação é o aeroporto teste. Então, quando há um plano de voo, é verificada ali toda a informação relativa à condição climática durante o voo. E isso ainda é atualizado na medida em que o voo ocorre. Então, a torre vai informando. Então, se tem uma condição que é incompatível com a aeronave, às vezes a aeronave não tem recurso para passar por uma determinada formação de tempestade, de nuvem de vento, Então, isso tem que ser contornado, vai atrasar o voo, vai agiar o pouso, vai acontecer esse tipo de coisa. Não entrar e enfrentar deliberadamente uma tempestade maior do que a aeronave possa suportar. Então, não é uma justificativa para a queda de um avião. Uma mudança climática que aumenta os ventos, que aumenta a intensidade dos fenômenos, ela é um preocupante demais. Ou seja, agora, para você voar, é preciso checar, fazer double check duas vezes, ou check três vezes, para verificar se tem uma condição climática diversa, porque elas estão mais frequentes. Mas isso não justifica voar perigosamente. Você pode saber que tem adiar o voo ou mudar a rota para poder fazer o voo com segurança. Isso não justifica o avião ter entrado ou estar em uma condição totalmente adversa. A única coisa que poderia justificar é uma mudança extremamente rápida, não prevista. Mas todos nós sabemos que tem uma grande frente fria chegando no país agora, nesses dias. E isso complica bastante as condições climáticas para voos. Eu queria te perguntar, porque existe uma possibilidade aqui, eu estava conversando, e a nossa equipe de produção também, a Natália Mota, que é apresentadora aqui do UOL, que há uma possibilidade também, que foi levantada, que é a formação de gelo nas asas, fuselagem e nas hélices, muito rápido. Então, a aeronave precisa descer rapidamente. Explica para a gente qual é esse contexto, que possibilidade é essa, não cravando, porque a gente realmente não pode cravar nada, mas tentar entender o que acontece quando há formação de gelo nessas partes de um avião. A formação de gelo é um problema de gelo, e já existe tecnologia suficiente para administrar essa posição adversa e evitar uma queda de uma aeronave, por exemplo. Então, imagine, o Brasil não é um país que tem neva ágica, que tem situações extremas de frio, mas lá de cima, em uma altura de 17 mil pés, é possível que você tenha formação de gelo, sim. E o que acontece com a formação de gelo é que esse gelo pode se formar sobre a asa, tornando a aeronave mais pesada e mudando a aerodinâmica. E isso prejudica, sim, a sustentação da aeronave. Então, é uma condição suspeita, sim. Por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, em condições climáticas muito frias, com nevásticas, antes da aeronave decolar, ela recebeu banho de água quente. Então, jatos de água quente para tirar qualquer gelo. E essas aeronaves, muitas delas, possuem sistemas anticongelantes, com resistência elétrica e outros até quebra-gelo, que são sistemas que se infam durante, no meio do voo, nas asas, quebrando aquelas camadas finas, transparentes de gelo, que prejudicam a aviação, a sustentabilidade da aeronave. Então, existem recursos suficientes para se enfrentar uma situação de formação de gelo sobre a aeronave. O problema é que, se a aeronave não é dotada de todos esses recursos, ela não pode tentar enfrentar uma tempestade ou uma condição. Tudo passa pelo plano de voo, onde ela possa enfrentar uma situação tão severa com formação de gelo. Então, esse é o ponto a ser investigado. O plano de voo analisou as condições climáticas. Essa análise mostrou que o voo era compatível com a classe, categoria e os recursos daquela aeronave específica. Não basta ser só um modelo, está tudo funcionando nela, todos os equipamentos para enfrentar uma tormenta como essa, os ventos como esse, o gelo se formar. Então, isso que tem que ser feito em termos de investigação, essas perguntas, para que a gente entenda melhor se houve sim ou não influência desse fator gelo. Gerardo, aproveitando aqui e fazendo mais uma pergunta, pedindo licença também ao Sakamoto, porque eu estava vendo exatamente, acho que você até mencionou, porque o avião tem uma espécie de stall. O que é exatamente isso? O stall, quando a gente vê a imagem do avião, como ele caiu, dá para reproduzir novamente essa imagem, para a gente dar uma olhada da queda do avião. Coloca aí para a gente, por favor, pessoal, a queda em espiral, sofreu o avião, e sugere uma ocorrência de um stall, quando a aeronave perde a sustentabilidade. Stall, que tipo de situação é essa, Stall? Eu vou explicar da maneira mais didática possível, como engenheiro mecânico, para leigos. O carro tem um equilíbrio, um automóvel, estático. Ele parado, ele não está em perigo nenhum. Já uma moto, uma bicicleta, ela cai no chão, se não tiver um descanso, um apoio. Agora, quando a bicicleta e a moto estão andando, está andando, ela fica em equilíbrio de uma forma segura. A aeronave também tem equilíbrio instável, ou seja, ela precisa estar em uma dada velocidade, e não é uma pequena velocidade, que é uma velocidade mínima de voo, para que ela se mantenha sustentável no ar, ou seja, estável em voo, verdadeiramente em voo. Então, isso acontece com qualquer aeronave. Ela precisa ter essa velocidade mínima mantida, cujo projeto dela determina qual é essa velocidade. Quando a aeronave perde essa velocidade, ela ainda pode aproveitar a altitude que ela tem para tentar manter essa velocidade. O que o piloto faz? Ele joga o nariz da aeronave para baixo, porque ele adquire velocidade, e depois ele recupera a posição, porque ele precisa da velocidade. Mas quando ele não tem altitude, e a gente está vendo ali que a altitude estava baixíssima, ele não tem essa opção, ele não tem espaço entre ele e a Terra para tentar fazer esse mergulho e recuperar a sustentabilidade, a sustentação da aeronave e tentar fazer um pouso de emergência. Ele não teve isso. Ficou bem claro na imagem que ele perdeu a sustentação, mas não tinha espaço, já estava muito próximo ao solo, então ele acabou se estocando de uma forma dramática e catastrófica. Tem uma questão, Gerardo, que quando você tem uma aeronave que está pressurizada em alta altitude, mas quando você tem alguma despressurização e depois você tem essa mudança de altitude tão rápida, você pode, em alguns casos, levar as pessoas que estão dentro da aeronave a perder os sentidos. Pode ter acontecido isso e o piloto, no meio da queda, apagou junto com o restante da tripulação e dos passageiros? Sacamorto, um bom ponto levantar. Esse também será investigado, porque se as cartas pretas forem recuperadas, nós vamos ter essa informação, se houve ou não, de despressurização da aeronave. Agora, quando ocorre a despressurização, a quantidade de oxigênio no ambiente cai drasticamente. Então, o piloto precisa fazer um mergulho rápido para entrar numa área respirável, porque na altitude muito elevada não é possível respirar, as pessoas vão desmaiar. Então, ele precisa fazer esse mergulho e recuperar ali as condições de respiração. O próprio piloto, ele já tem ali um sistema de respiração mais sofisticado do que os passageiros, justamente para rapidamente já retomar o controle e os passageiros também, durante esse mergulho, já vão colocando as máscaras, porque senão irão, sim, desmaiar, dependendo da altitude da aeronave. O mergulho, em si, pode ser uma tentativa de recuperação dessas condições de respiração. Mas, pelas imagens, me parece muito mais uma situação de perda de sustentação. Pode ser por motor ou pode ser por alguma falha de consciência situacional de pilotagem. É muito duro falar em falha porque nem o piloto quer cometer uma falha como essa. A própria vida dele está em risco.